Foi deflagrada pela Polícia Federal uma ação de combate à associação criminosa que promove a migração ilegal de pessoas para os Estados Unidos. Detalhe que a gente abriu o jornal mostrando a praça, a praça do imigrante, né? Cinco mandados judiciais foram cumpridos em duas cidades do leste de Minas durante a Operação Hentmer, que significa o quê? Capanga! Segundo a Polícia Federal, o esquema criminoso movimentou mais de nove milhões de reais. Nossa equipe acompanhou a ação da polícia, né? Eu vi o Miguel aparecendo ali, conversando com o delegado, né? O Miguel vai falar direitinho como é que pronuncia isso direitinho. A reportagem está aqui, pode balançar. A Operação Hentmer foi desencadeada nas cidades de Governador Valadares e Coroaci, na região leste mineira, e visou o combate a uma organização criminosa que promove a migração ilegal para os Estados Unidos. O objetivo dessa operação é o combate ao crime de contrabando de pessoas. Chegou ao nosso conhecimento, assim como outras denúncias anônimas que chegam ao conhecimento da Polícia Federal, que pessoas estavam promovendo a imigração de brasileiros, maiores e menores, para o exterior, com o objetivo de obter lucro. E essa informação foi tratada pelas equipes, com base nas consultas em banco de dados, e, enfim, os trabalhos realizados pela Polícia Federal de Investigação, e conseguimos demonstrar para o juízo que havia a necessidade de medidas cautelares de natureza probatória mais veemente. E, nesse sentido, o juízo deferiu, da primeira vara da Justiça Federal, da subseção judiciária aqui de Governador Valadares, as medidas de busca e apreensão e sequestro de bens, que foram executadas nessa data. Durante a operação, os policiais federais apreenderam veículos, documentos, aparelhos celulares e outros materiais. As investigações apontaram que a rede criminosa enviou ao exterior 63 pessoas. Ainda de acordo com as investigações, o negócio teria gerado ao grupo criminoso cerca de 9 milhões de reais. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens no limite de 3 milhões e 600 mil reais, ou seja, quando o produto do crime não é cabível de apreensão. A medida de natureza probatória, a busca e a apreensão, ela recai sobre elementos que vão provar a existência do crime e a autoria. Mas essas infrações penais de contrabando de pessoas, assim como outras que estão previstas na legislação, elas são infrações produtoras, que trazem um lucro muito grande, inclusive é isso que fomenta a atividade criminosa. Então, o sequestro visa, em apertada síntese, garantir que o crime não compense para essas pessoas que estão promovendo a imigração ilegal. E o juiz, com base nas informações trazidas no inquérito, ele determina o valor que nessa operação foi limitado entre 10 mil e até aproximadamente 3 milhões e 200 mil de bens que possam estar na posse dos investigados, com o objetivo de que eles garantam, afinal, uma execução, se eventualmente houver uma pena ser aplicada a eles no final do processo. O delegado esclareceu que a facção utilizava empresas e pessoas, conhecidas como laranjas, para cometer as ações criminosas. Ele explicou ainda que, se condenados, os investigados poderão responder por vários crimes. Se forem condenados, os elementos de informações apontam para a existência do crime de promoção de imigração ilegal, que é o contrabando de pessoas adultas, o crime também de envio irregular de criança ou adolescente para o exterior, também no contexto de contrabando de pessoas, só que quando as vítimas são menores, e, eventualmente, ficar demonstrada a estabilidade, a permanência e a associação criminosa. Os trabalhos investigativos para identificar outros envolvidos continuam. Vão prosseguir, principalmente em relação à medida de busca e apreensão, ela tem natureza probatória, então nós vamos fazer a análise do material que foi apreendido e dar prosseguimento com os demais atos do processo, do inquérito policial. Obrigado, Miguel. Como disse o delegado, foram duas cidades da nossa região, Governador Valadares, que é o grande centro aqui da nossa região, e a querida cidade de Coroací, que está próxima da gente aqui. Então, a região leste tem essas características. Vamos aguardar os desdobramentos disso aí, como disse o delegado, cada mandado cumprido, que seja o recolhimento de documentos, de outras coisas que possam ser periciadas, agendas, cadernos, smartphones, tablet, notebook, bens. E, a partir disso aí, a polícia vai procurando outras ligações para saber se existem outras pessoas relacionadas a essa modalidade. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos disso aí. Obrigado, viu, Miguel?